Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o telescópio espacial James Webb, pela primeira vez na história, conseguiu detectar a presença de gelo no disco de formação planetária, algo inédito, nunca antes na história da humanidade nós tínhamos conseguido detectar gelo ali, gelo que é muito importante, que é importante para a água e é importante também porque ele tem ali os blocos fundamentais para a vida. Vamos entender essa história toda, ver essa nova descoberta do telescópio espacial James Webb. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já sabe de tudo que eu vou falar, vá lá, Space Today Plus Premium, assine por apenas R$ 29,00 por mês. Você vai estar ajudando muito o Space Today e você vai estar tendo acesso a uma grande quantidade de material, de conteúdo, você que gosta de astronomia, de astronautica, muitos documentários dublados, legendados, acesso a todos os vídeos, a todas as postagens, câmeras ao vivo, exclusiva para você, ou seja, muita coisa. Então vá lá agora, Space Today Plus Premium, R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia. Assine! Agora o link está na descrição. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E vamos falar do Telescópio Espacial James Webb, que fez uma descoberta muito legal, algo inédito. Nós nunca antes, na história da humanidade, tínhamos conseguido detectar o que o James Webb detectou. Bem, quando você está formando planetas, cometas e outros objetos de um sistema planetário, o gelo tem um papel fundamental. Graças ao gelo, que são as partículas sólidas, você consegue o quê? Ir juntando essas partículas de gelo, juntando esses pedacinhos de gelo, vai formando pedaços maiores, e aí você vai formando a base para depois formar planetas, cometas e tudo mais. Eu faço aqui um experimento muito legal, quem tem máquina de gelo em casa consegue fazer isso, que é o seguinte, se você, o gelo está formando ali, quando ele está fresco, você pega ele e ele está todo soltinho. Se você dá um tempinho e forma aquela camadinha de água, aquela película de água ali, você vai ver que um gelinho, uma pedrinha gruda na outra, e isso pode gerar uma pedrona de gelo ali dentro da sua máquina de gelo. É exatamente isso que acontece na formação de sistemas planetários. Então o gelo tem essa importância muito grande. Depois também, em cometas, o gelo pode bater em planetas, como pode ter acontecido na Terra, e pode ter trazido água ou não, isso aí é uma outra discussão, porque a gente sabe que a origem da água, ela ainda é uma coisa que é muito discutida, que pode ter sido várias fontes, pode ter sido uma combinação de várias explicações, para que isso possa acontecer. Além disso, o gelo possui quem? A gente precisa de seis elementos básicos para formar a vida, que são os chompes, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Desses todos os elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio estão presentes no gelo, ou seja, além de toda a importância para formar planetas e cometas, além da importância para contribuir para a origem da água, ele ainda tem os elementos fundamentais para a vida. Mas, o problema é você encontrar esse gelo nos discos protoplanetários, nos discos que formam planetas. A gente nunca conseguiu detectar. E por que a gente não conseguiu detectar? Porque os telescópios que a gente tem aqui na Terra, eles estão dentro da nossa atmosfera. E a nossa atmosfera possui água. E o sinal da água com o sinal de gelo acaba um interferindo no outro e a gente não tem condição de discernir ali com grande certeza o que é o que. Então, essa é a grande questão. Mas, o telescópio espacial James Webb, que está no espaço, que tem um poder de observação muito grande, aí sim ele consegue fazer isso. E ele conseguiu. Os astrônomos apontaram o James Webb para a estrela super jovem, existente aí no universo, conhecida como HH48NE. E essa estrela tem um disco de formação planetária ao seu redor. A estrela e o disco, obviamente, estão localizados a 600 anos-luz de distância da Terra na constelação do Camaleão, que a gente chama. O disco, quando você olhar a imagem, ele parece um hambúrguer, né? Ele tem uma faixa central mais escura e duas partes brilhantes em cima e embaixo. Isso acontece, né? Essa forma dele, assim, tem um motivo. Nós estamos olhando esse disco de lado, tá? Então, nós estamos vendo ele de lado. Mas isso é muito legal. Por quê? Porque isso criou, nos espectros do James Webb, né? De espectros de absorção, por exemplo, picos específicos dessas moléculas. A gente conseguiu, por isso que a gente conseguiu separar ele bem direitinho. A desvantagem é que pouca luz chega ao telescópio, especialmente na parte mais densa. Se ele fosse visto de cima, por exemplo, teria mais luz. Mas que é assim que é a vida, né? Cada coisa tem a sua vantagem e desvantagem. Muito bem. Os pesquisadores conseguiram, com o James Webb, observar os picos de gelo de água H2O, gelo de dióxido de carbono CO2, gelo de monóxido de carbono CO. Olha só. Além disso, encontraram evidências. Esses picos aí são bem definidos. Esse aí a gente não tem dúvida. Gelo de água, gelo de dióxido de carbono, gelo de monóxido de carbono. Além disso, encontraram evidências para gelo de amônia, cianato, sulfeto de carbonila e o dióxido de carbono pesado, que a gente chama, que é o 13CO2. A proporção entre dióxido de carbono normal e o pesado permitiu os pesquisadores calcularem pela primeira vez o quanto de dióxido de carbono está presente no disco. Olha o James Webb, cara. Olha o que ele está fazendo. Um dos resultados muito interessantes foi que o gelo de monóxido de carbono, de CO, que os pesquisadores detectaram, pode ser misturado com o CO2 menos volátil e o gelo de água permitindo permanecer congelado mais perto da estrela do que se pensava anteriormente. Ou seja, vai ter uma mistura de tanto gelo ali que mesmo perto da estrela isso vai continuar congelado. Olha que demais, tá? O mapeamento direto do gelo no disco de formação planetária fornece para os astrônomos informações muito importantes para os estudos e para a modelagem, que vão ajudar a compreender melhor a formação da própria Terra. Olha só que legal. E de outros planetas no Sistema Solar e ao redor de outras estrelas. Com essas observações, os astrônomos vão poder começar a fazer afirmações mais firmes sobre como é a física e a química da formação planetária. Então isso é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, esse programa que fez essa detecção, ele foi um dos primeiros programas de pesquisa do James Webb, criado lá em 2016, que tem um nome muito legal. O nome é simplesmente Ice Age, ou seja, a Era do Gelo, tá? E o objetivo deles, logicamente, era esse aí, estudar os blocos de construção da vida, né? Ou seja, estudar o gelo que tem ali os elementos químicos importantes que podem gerar os planetas, que podem gerar os cometas e muitas outras coisas. Agora, os resultados, depois de muitos anos, estão começando a chegar e os astrônomos estão muito felizes para tudo isso, né? Então eles estão aí, acabou de publicar esse resultado. A equipe do programa Ice Age, ou seja, a Era do Gelo, estudará aspectos mais extensos do mesmo disco de formação em um futuro próximo, ou seja, usando outros equipamentos do James Webb. Além disso, agora eles são capazes de observar outros discos de formação planetária e fazer a mesma coisa. Se a descoberta sobre essa mistureba de gelo, de CO se mantiver, isso vai modificar muito a compreensão atual sobre a composição planetária, levando potencialmente a planetas mais ricos em carbono, mais próximos da estrela. Ou seja, a gente quer entender melhor, muito melhor, muito bem como que ocorre a formação de planetas, asteroides, cometas, da água e, quiçá, da vida, porque o gelo seria também muito importante para a formação da vida. Então está aí o James Webb, num trabalho espetacular. O James Webb, num trabalho também, assim, muito, muito meticuloso, muito interessante, conseguindo detectar aí a presença de gelo no disco de formação planetária ao redor de uma estrela, 600 anos-luz, como eu disse, a primeira vez na história que isso acontece. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba, ouvir de canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!